A CIDADE NO BRASIL 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 Podemos, assim, Pursuir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me atraso, nem se não, pra madrugada, não me atraso, só se tem que volto a questão de paz Porque o que vens do frio é tudo, o que eu conheço não existe, o que eu quero é briga-te com o pral Não me sinto, eu me perdi, eu sei que és meu, eu me perdi, mas hoje vou voltar ao carnival Não me sinto, eu me perdi, 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 eu me per Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.